A reforma trabalhista foi feita para tentar limitar os direitos dos trabalhadores. Embora ela tenha trazido muitos problemas, a lei brasileira ainda nos protege. Esse é o caso do trabalhador autônomo, conhecido como PJ, pessoa jurídica. O trabalhador autônomo é aquele que exerce sua atividade profissional sem vínculo empregatício, por conta própria e com a solução de seus próprios riscos. A nova legislação tenta viabilizar a contratação de trabalhador na condição de autônomo, afastando a caracterização da figura de empregado, mesmo para os casos em que esse exercer função com exclusividade e de forma contínua empregador. Mas se você não for um trabalhador autônomo de verdade, essa relação continua sendo uma fraude, um crime. Se isso ocorrer, você deve denunciar e cobrar seus direitos na justiça, mostrando que, na verdade, você era funcionário e não prestador de serviço. Por isso, como orientação geral, havendo descumprimento dos princípios protetivos do trabalhador, a melhor forma de agir é buscar o seu sindicato, que poderá atuar em seu nome sem a sua identificação, a fim de evitar possíveis retaliações por parte do empregador.